Na área de software livre, o título é The Document Foundation e br-office.org, com Eliane Domingos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eliane Domingos. Vamos ver aqui sobre uma nova fundação que foi criada a partir de setembro de 2010. E a gente vai ver como é que se desencadeou isso para a comunidade br-office aqui no Brasil. No início havia o openoffice.org. O openoffice foi criado em 1999, a partir do Startoffice 5.2. Muita gente gostou da ideia e começou a contribuir com o projeto. Havia uma grande empresa por trás disso tudo, que era a Sun Microsystems. E isso era muito bem visto no mercado. No Brasil, em 2003, nós lançamos o openoffice no Brasil. Mas nem tudo eram flores. O projeto precisava de uma figura legal ou jurídica que pudesse defender os interesses da comunidade internacional. A Sun Microsystems prometeu ajudar a criar uma fundação especializada para o openoffice.org. A comunidade ficou no aguardo. A ansiedade aumentou. Havia um problema, gente. Grande parte do desenvolvimento do openoffice era feito pela Sun. A Sun tinha os seus próprios interesses comerciais, normal, modelo de negócio deles. Nem sempre a comunidade era atendida. Pior, a Sun sempre mandava demais. Muitos problemas. Muitos problemas. Muita coisa que queríamos não era feita. Não nos deixavam mexer no código, a menos a poder de muita burocracia. Era muito rígido contribuir com o código do openoffice. Tínhamos de engolir o que a Sun fazia, mesmo que a gente não achasse importante. Chegou uma hora que não deu mais. Cansamos. A Sun foi comprada pela Oracle em 2010. A Oracle matou o openSolaris. A Oracle processa o Google em torno do Java. Foi um tiro no Java. O time de desenvolvimento da Oracle sofreu ajustes. Muitos foram para outros projetos. Medo. Muito medo. Foi o que a comunidade teve. Sinais confusos do mercado sobre o futuro do openoffice no Brasil. O que ia acontecer? Ninguém sabia. Mistério. A Oracle não falava nada com a comunidade. Tudo que se falava não tinha um retorno claro para a gente. Do que iria acontecer. Lançou-se ainda por cima, nessa mesma época, o Oracle openoffice. Isso confundiu demais o mercado. As pessoas perguntavam, o que vai acontecer a partir de agora? Vai ser cobrado ou não vai ser cobrado? E o openoffice que eu já uso aqui na minha empresa? Eu vou ter que pagar por isso? Porque logo que saiu essa notícia, foi isso que as empresas e os usuários domésticos se perguntaram. Será que eu vou ter que pagar por essa licença a partir de agora? A fundação openoffice.org ficou só numa promessa. Como já dizia, vem e vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E foi exatamente o que aconteceu no ano de 2010. Independência ou morte? O que a gente ia fazer? O que a comunidade ia fazer? Não dava mais para esperar. Algumas figuras do openoffice conspiram. Brasil, França, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália, Reino Unido. Isso tudo aconteceu no OOCOM de 2010. As pessoas se encontraram, se reuniram e conspiraram, conversaram. Temos de tomar o nosso rumo. Forque, forque, forque. Forque é ruim. Separar-se do projeto openoffice.org é ruim. Não queríamos perder os desenvolvedores do openoffice. Guerra não, diplomacia sim. Convidamos a Oracle para se juntar a nós, diplomaticamente deferida. Com a criação da The Document Foundation, ela foi convidada a participar dessa nova fundação. Não queríamos mudar de nome. A marca era forte no mundo todo. Ficou melhor do que o esperado. Criamos a fundação The Document Foundation em 30 dias. Batizamos o software de LibreOffice. No Brasil, vamos continuar com o nome BR Office. Hoje, existe muita confusão para as pessoas no que diz respeito a broffice.org e a broffice. A gente precisa explicar o seguinte. Nós temos a figura jurídica, broffice.org. É uma associação que fica sediada no Rio de Janeiro. Ela dá apoio à comunidade e aos projetos do BR Office. Muita gente se pergunta por que o nome BR Office é BR Office no Brasil e por que ele não se chama Open Office? Ele não se chamava Open Office no Brasil, gente, porque na época, uma empresa no Rio de Janeiro, ela já tinha o nome registrado. E com isso, foi impeditivo para a gente registrar e entrar com esse nome no Brasil, nos forçando a ter o nome BR Office. Eu digo para vocês, o nome pegou. As pessoas vêm, falam na rua BR Office e dizem esse software é um software brasileiro. Não, ele não é. Ele tem base num projeto internacional. E muitas pessoas se perguntam hoje, ora, mas se hoje o projeto tem como base o LibreOffice, que é o que vocês estão apoiando, por que esse nome BR Office? Por que esse nome é forte? Por que esse nome já pegou aqui no Brasil? Nós temos 15 milhões de usuários utilizando o BR Office no Brasil. E se a gente muda esse nome aqui no Brasil, isso pode ser um problema. Tivemos muita liberdade de codificar, desenhar, comentar, atuar e testar o LibreOffice, que será a nova base do BR Office aqui no Brasil, uma versão 3.3, que em breve vai estar saindo. A comunidade desceu a rua. A criação da The Document Foundation, mais conhecida como TDF, foi ovacionada. A comunidade ficou extremamente feliz. Dezenas de desenvolvedores gritaram alforria. A comunidade abraçou a The Document Foundation. O LibreOffice ganhou uma comunidade muito forte. Vários países se juntaram ao LibreOffice. O que nós temos hoje? A TDF já tem o seu estatuto, a sua política de mérito e associação. O LibreOffice 3.3 vai sair daqui a pouco. Tem muita coisa bacana, pessoal. Quem quiser testar, pode estar baixando no portal. LibreOffice.org. Quem quiser pode baixar o programa e realizar testes. Muitas coisas que a comunidade pedia já foram implementadas nessa versão de teste. Já temos um website. Já temos um wiki. E a comunidade brasileira? A BR Office é uma entidade que dá apoio a essa comunidade aqui no Brasil. Buscamos defender e atuar com a comunidade. Somos nós que traduzimos o LibreOffice e promovemos a todos da comunidade esse software em português Brasil. Hoje ele é feito por um associado da BR Office, o Olivier Alô, que hoje também é um dos fundadores da The Document Foundation. Ele é um dos conselheiros. E também Cláudio Filho, que é o presidente da BR Office Projeto Brasil. Acabamos de criar novas listas do BR Office. No nosso portal estará disponível para os usuários se inscreverem. Temos uma revista mensal. Provavelmente já devem ter distribuído aí para vocês. Nós temos uma revista que ela é feita essencialmente no BR Office. Draw, que é uma ferramenta de desenho. Ela é toda feita no BR Office e ela é toda feita por colaboradores. Essa revista é eletrônica, gratuita, pode ser baixada do nosso portal. Como eu disse, a revista é feita de forma colaborativa. Temos artigos e matérias sobre assuntos de tecnologias livres. Estamos na 18ª edição. A 15ª edição, ela foi dedicada e feita em mais ou menos uma semana. Nós estamos aqui com o nosso editor jornalista da revista que está tirando fotografia, Luiz Oliveira. E nós colocamos em duas semanas a revista edição 15, que fala sobre a TDF, o LibreOffice. Contamos todas as histórias com detalhes porquê desse rompimento com a Oracle. Qualquer pessoa pode colaborar com a nossa revista. Quem quiser, pode mandar um e-mail para contato arroba revista br-office ponto org. A nossa marca, gente. A BR Office apresenta, a partir da versão 3.3, uma nova logomarca. Nós estamos alinhados com o projeto internacional. Para isso, a entidade br-office ponto org, ela mandou fazer a adequação da logomarca do produto à marca internacional nova. A partir da versão 3.3, essa será a nova marca do produto do BR Office no Brasil. Essa marca aqui é a marca da The Document Foundation. Isso daqui externa o nosso apoio à nova fundação, The Document Foundation. Participe dos projetos da comunidade. Tem o nosso portal, o portal ptbrlibreoffice.org. Temos o Wiki, com as documentações que têm todos os assuntos relacionados aos projetos do BR Office. Nós temos os projetos como o verificador ortográfico, o corretor gramatical, o escritório aberto. São projetos feitos por colaboradores que estão lá para contribuir com a comunidade e com os usuários. Quem quiser mais detalhes aqui no Brasil, quem responde pela Document Foundation aqui no Brasil, é o senhor Olivier. Alô, aqui está o e-mail dele. Na Fundação Documento, como se diria aqui no português Brasil. Mas fica tão estranho, Fundação Documento. Por isso que a gente hoje em dia chama muito de TDF. Eu queria falar um pouquinho sobre a revista, tá, gente? A nossa revista, tá, ela a partir de 2011, ela vai ter uma tiragem mensal, tá? Ela é feita toda no BR Office Draw. Todos os usuários colaboram com essa revista, mandando seus artigos, mandando seus casos de sucesso, tá? A revista que vocês receberam aí tem um caso de sucesso que ajudou muito, com toda certeza, a nossa associação, que foi o projeto Petrobras, tá? Além de outras entidades que utilizam o BR Office dentro das instituições, como, por exemplo, o CERPRO, Data Prev, Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses órgãos todos utilizam o BR Office, tá? Ele atende as necessidades, tá? Essas informações todas de casos de sucesso, nós pedimos que as pessoas mandem para a gente, que a gente vai ter todo o prazer de colocar isso na nossa revista e fazer divulgação. A comunidade precisa saber o que está acontecendo no mercado, tá? Então, é por isso que eu digo, se vocês quiserem, mandem informações ou para o meu e-mail ou para contato arroba revista br-office.org Alguém tem alguma pergunta? Não? Tem? Então faça. Como hoje está a TDF, né? Eu imagino que a organização da... da TDF é uma coisa muito complicada, muito grande, porque o BR Office é um software imenso, com inúmeras possibilidades, com inúmeros recursos. Além da questão de ele admitir extensões, que faz com que ele fique ainda mais portentoso, né? Para dizer pouco, é isso que eu acho dele, né? Ele é portentoso, é incrível tudo o que ele pode fazer. A organização, como é que vai ficar realmente a organização, quem está bancando financeiramente, pelo menos as necessidades mais vitais, qual que é o... o que deve acontecer com a fundação TDF? Bom, a TDF, ela está sendo realmente mantida com doações de empresas, tá? Tem muitas empresas internacionais fazendo doações, porque, na realidade, muitos desenvolvedores do Open Office saíram do projeto Open Office e foram para essa nova fundação. Eles estão contribuindo com esse projeto, e, obviamente, que precisa de ter... manter esse projeto, né? Esses desenvolvedores também precisam ter um ganha-pão. Então, as empresas, elas estão colaborando. Uma das coisas também que eu posso afirmar aqui e dizer é o seguinte, a BR Office colabora também com a The Document Foundation na doação de um servidor no HostGator. A gente paga um servidor para eles colocarem lá todos os idiomas do LibreOffice, tá? E a gente paga uma mensalidade mensal disso. Então, quer dizer, cada um ajudando um pouquinho, Fátima, eles conseguem se sustentar, tá? Mas, obviamente, que eles, inicialmente, tiveram um custo muito alto, tá? Porque tem que fazer o registro de uma entidade, não foi barato e, por isso, que eles tiveram que pedir ajuda para tudo que é entidade, né? A BR Office foi uma que, com certeza, ajudou, tá? Nesse projeto. Mais alguma pergunta? A IBM fazia contribuição upstream e como que ela se posicionou quanto a isso? Olha, no site da TDF nós temos vários contribuidores, por exemplo, o Google, o Ubuntu, a Novel, a própria IBM, tá? Essas pessoas, elas estão contribuindo, tá? E te digo até que, financeiramente, dando uma colaboração para o projeto, tá? Não houve uma reação. Inclusive, quando a gente pegou e criou essa fundação, The Document Foundation, a gente teve esse peso muito grande, reunindo esse grupo de empresas que tem nome no mercado, tem peso. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, isso ajudou a dar um gás muito grande nesse projeto. Essas grandes empresas, foi muito importante a gente ter o Google, a Novel, tá? Atuando. Tanto é que, na realidade, hoje, a gente tem desenvolvedores do Gooo, tá? Dentro desse projeto, tá? Então, foi tudo muito bacana. Eu não sei se as pessoas sabem, gente, mas as extensões do BR Office, talvez as pessoas só conheçam o Cogro, o Vero, que são as brasileiras das quais nós temos um orgulho fundamental, né? Mas, eu não sei se vocês sabem, tem um monte de outras extensões possíveis, que já estão testadas, funcionando muito bem e fazendo um monte de coisas diferentes. Como é que está essa contribuição das pessoas individualmente, de grupinhos menores, com a TDF? E qual é a perspectiva para as extensões? Olha, a gente está tendo algumas contribuições, sim. Inclusive, a gente está trazendo para esse portal... Deixa eu ver aqui. Esse portal aqui, ó, que a gente está trabalhando nele, a gente está colocando e trazendo as extensões. Porque, se você parar para ver, hoje, quando você vai no gerenciador de extensão para fazer uma instalação, ele aponta para o projeto do Open Office, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente, agora, está montando uma estrutura para colocar um repositório de extensões nosso. A gente não sabe o que é o futuro, o que vai acontecer. Eu não sei se aquela página dos repositórios vai ser desativada. Eu acredito que não. Mas, nós temos que resgatar todas essas extensões que foram desenvolvidas como colaboração, tá? Então, é por isso que a gente está organizando e trazendo essas extensões para dentro da TDF. Tem pessoas ainda contribuindo, sim. Inclusive, essa versão do LibreOffice, ela traz algumas extensões. Isso é um dos mais, digamos assim, pessoas debatem muito, né? Porque lá tem extensões da Oracle, né? E se perguntam, poxa, mas por que a gente vai colocar uma extensão da Oracle? Por que a gente não vai desenvolver a nossa própria extensão e colocar ali? Mas, hoje, quando vem a instalação do LibreOffice, você pode notar que ele já vem com algumas extensões já instaladas, tá? Exatamente. Só que elas são extensões lá da Oracle. E a gente está querendo uma certa independência. Obviamente que uma ruptura, tá? É uma coisa muito delicada com o tempo. A gente fez isso em setembro de 2010. A gente já está no mês de janeiro de 2011 e ainda tem muita coisa para se fazer no projeto, tá? Mas as pessoas estão contribuindo. Isso é muito bacana. Oi. Algum tempo atrás, a Free Software Foundation fez um pedido para que o OpenOffice não removesse da lista de extensões aquelas extensões que não são software livre. Porque existem algumas extensões oferecidas para a instalação pelo OpenOffice que não tem código-fonte disponível, que não estão sob uma licença que permita modificação, redistribuição, etc. Então, existe todo um trabalho da Free Software Foundation, junto com os grupos que fazem as distribuições aqui no Linux 100% livres, de remover todos os componentes proprietários dessas distribuições. E um dos componentes proprietários problemáticos é o OpenOffice, justamente por essa sugestão de instalação de extensões proprietárias. Eu lembro que a OpenOffice, inclusive, entrou em contato com os organizadores do OpenOffice. A Free Software Foundation entrou em contato com os organizadores do OpenOffice e foi rejeitado esse pedido. E eles disseram que já tinha sido tomada a decisão e continuaria-se sendo feita a distribuição, a divulgação e a oferta de instalação de extensões proprietárias pelo OpenOffice. Eu gostaria de saber se isso irá mudar, se a gente tem a esperança de remover essa sugestão de instalação de extensões proprietárias do repositório. Eu não sei se você estava aqui no início, mas a nossa base não vai ser mais o OpenOffice. A gente vai ter uma base do LibreOffice, que é da Fundação Nova, que foi criada em setembro. E a ideia é justamente essa, não ter extensões proprietárias dentro da aplicação já instalada. Isso é uma das coisas que não queremos. Essa questão da criação da fundação é nesse sentido também. Essa falta de liberdade, como você falou. Ah, nós não queremos colocar uma extensão proprietária, vocês não foram ouvidos. Nós também. A mesma coisa. Então, por isso que a gente tomou essa atitude. For que, como eu disse, não é uma coisa legal, mas às vezes a gente não pode se prender. O software é livre. Então, a gente tem as nossas premissas, os nossos conceitos. Então, não quer ajudar? Tem mais coisa por detrás disso daí. Algumas coisas aconteceram nos dez anos do OpenOffice, que nos forçou a ter que mudar. A ter que realmente criar uma nova fundação, para ter mais liberdade. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eliane, só falar um pouquinho para o pessoal aqui o porquê estamos usando BR Office no nome e não adotamos, como a grande maioria no mundo, LibreOffice. Até para dar uma... Eu acho que o pessoal começa a entender que nós temos uma associação, a BR Office.org, temos um produto... Isso daí é o seguinte, pessoal. Dado que o nosso projeto, a gente não podia criar o nome OpenOffice anteriormente e tinha que se criar a figura da pessoa jurídica, a gente criou a pessoa jurídica e o produto com o mesmo nome, que seria BR Office.org. As pessoas fazem muita confusão em relação a isso. Com essa separação do projeto OpenOffice, o nome do próprio projeto, da própria aplicação, se chama LibreOffice.org. Ele não tem o .org. O projeto hoje da Oracle, ele tem lá o OpenOffice.org. Então, o que aconteceu? A gente falou assim, poxa, está na hora de a gente começar a fazer uma diferenciação disso daqui e tentar explicar para as pessoas qual é a diferença do BR Office.org, Projeto Brasil, que é o nome da entidade. E hoje, o nosso produto vai se chamar somente BR Office. Por que a gente não muda o nome do produto? Porque ele é muito forte, como eu disse no início. Ouviu, Verinha? A marca é muito forte, é muito difícil para a gente trocar esse nome no momento, tá? Até porque falar LibreOffice, hoje o pessoal não está acostumado. Muitas pessoas questionam isso. É Libre? Não é Libre? É BR Office? Qual é a diferença? Pode ser que com o tempo, tá? Mas, no momento, a decisão foi de se manter o nome. Tem muita gente com esse BR Office instalado em suas máquinas. Muitas empresas utilizam a parte de marketing. E é difícil, imagina, uma empresa com 110 mil funcionários, estão se acostumando com o produto BR Office e da noite para o dia, olha, não é mais BR, é Libre. Quer dizer, a própria parte de marketing dentro de uma empresa fica complicada. A gente teve algumas reclamações de empresas, clientes nossos, que não gostariam que mudasse o nome. Mas eu não posso garantir que com o tempo isso mude, tá? Pode acontecer. Fala, Fai. Vai ter um intervalo, um tempo de transição? Vai ter um tempo de transição? Vai ter uma coisa? É, concordo que é difícil para as empresas mudarem, mas para mim, ó, gente, ó, Libre, BR, e pequenininho, Office. É só começar a colocar isso que todo mundo se acostuma. Eu começo todas as minhas aulas de BR Office dizendo para as pessoas, ó, quando a primeira vez que nós instalamos ainda era Open Office. Aí, por causa de um problema legal, teve que virar BR Office. BR Office é o Open Office no Brasil. Era assim que eu começava até setembro. Agora eu vou dizer assim, ó, o nome da instituição é Libre Office. E no Brasil ele chama BR Office, porque nós estamos no Brasil. E vai demorar um tempinho para as pessoas se acostumarem. Eu, pessoalmente, prefiro Libre Office, porque nós passamos o tempo todo falando da bendita questão do nome. Porque o nome nacional não é igual ao nome internacional. porque vamos nem ficar essa porcaria, na minha opinião. Mas se não ficar, eu não acho que é um grande problema. Agora, para quem já investiu em marketing, para quem não sei o quê, eu acho que pode ter um intervalo, um ano.